Estava preso além do caos Fui enganado com o mesmo Influenciado nas mentiras Que se passaram por verdade Se apresentaram em um belo homem Disseram que eu queria me achar Acreditei, eu confiei Ainda bem, ainda bem? Thank you, God E o tempo passou e ele se comeu Inresistível para mim Já não consigo mais Viver um sadinho, longe da presença dele E o tempo passou e ele se comeu Inresistível para mim Já não consigo mais Viver um sadinho, longe da presença dele Seu amor é grande demais Forte demais Irresistível Imensurável Grande demais Forte demais Irresistível 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 Imensurável Imensurável Grande demais O seu amor é Grande demais Forte demais O seu amor é Forte demais Irresistível Irresistível Imensurável Imensurável A CIDADE NO BRASIL